Espero que esteja tudo bem, que comigo está tudo ótimo. Gente, página 43, capítulo 5, página 43. Obram os livros. Vamos lá, pessoal. A gente vai falar um pouco aqui sobre investimento em negócios. Investindo em negócios. Então, vamos lá. Vou começar a leitura do nosso capítulo aqui. A gente está revisando isso aqui, vai cair na prova. Então, vou repetir. Nos capítulos anteriores descobrimos a vasta gama de opções que a educação técnica e a superior podem oferecer à nossa carreira. Podemos pensá-las, inclusive, de forma continuada, sendo a técnica e a superior complementares ao exercício de uma carreira. Vimos que a ampla variedade de cursos ofertada em nosso sistema educacional nos permite, entre outras finalidades, iniciar o exercício de uma profissão que, por vez, pode ser exercida em organizações diversas, como empresas, centros de pesquisas e órgãos públicos. E até mesmo dentro de uma própria universidade. Além de todas essas opções, o profissional também pode aplicar seus conhecimentos na oferta de bens ou serviços ao mercado. Ao mercado, sem que necessariamente esteja empregado. Ele pode criar o seu próprio negócio. Mas o que leva alguém a abrir o seu próprio negócio? Uma vocação? Um perfil empreendedor? Um nato? Será possível desenvolver um perfil empreendedor ao longo da carreira? A partir de agora, vamos estudar o empreendedorismo como uma opção de ocupação. A gente tem uma trajezinha aqui embaixo. A abertura de um negócio requer grande estudo sobre diversos aspectos. Além, é claro, de conhecimentos específicos de atividades, de atividade fim, em que o empresário esteja empreendendo. Portanto, estudar tudo o que cerca um negócio é fundamental para o sucesso de uma ideia. O empreendedorismo do Brasil, a gente tem um potencial criativo enorme. E isso reflete no campo empreendedor do Brasil. Tem até alguns índices que apontam isso. O Brasil possui mais ou menos 49,3 milhões de empreendedores, de acordo com algumas taxas do IBGE. Desse total, mais ou menos cerca de 20% são mulheres e 57% são jovens entre 18 e 34 anos. Um dado que chama muito a nossa atenção. 18 e 34 anos é uma coisa bem próxima da idade de vocês. Vocês têm 15 anos, entre 15. Vocês têm 15 anos mesmo. Ou seja, sai 18, só três aninhos. Eu tenho 24. Um dado que chama, assim, a atenção. Justamente pelo... E o crescimento do empreendedorismo tem aumentado cada vez mais, né? A oportunidade está se ampliando. Os empreendedores estão crescendo, estão surgindo. Iniciaram novos negócios por necessidade. E também cresceu em mais ou menos uns 10 anos as oportunidades. As pessoas estão tendo mais acessibilidade aos produtos. E aqui no nosso livro, a gente vai falar um pouco também. A gente vai abordar essa parte do empreendedorismo, do empreendedor individual, e o empreendedor por oportunidade, e o empreendedor por necessidade. Isso para que você entenda essa questão com maior profundidade, né? Vamos conferir aqui nessa página 44 para início de conversa. O que leva um indivíduo a abrir seu próprio negócio? Durante os últimos anos, no trabalho, com essa coleção, vimos a diversidade de desafios que envolvem a ação empreendedora. debatemos sobre características do comportamento empreendedor, sobre traços inatos e adquiridos que podem nos ajudar a empreender sobre a importância da inovação, da criatividade e, claro, do conhecimento técnico. Você já deve ter ouvido algum adulto dizer que decidiu abrir um negócio porque não queria ter chefe. Alguém já deve ter ouvido sem algum diálogo ou queria ser o próprio chefe, né? Será mesmo que isso é verdade? Quando nos lançamos ao mundo dos negócios, muitas pessoas pensam que abrir um negócio é uma atividade simples que não precisa de muito conhecimento. Basta ter o dinheiro necessário e pronto. Começar a trabalhar e ter lucro. Nos últimos anos, novos empreendedores perceberam que em um mercado tão competitivo não se pode investir sem antes ter um grande conhecimento sobre o que será feito. Além, é claro, de muito planejamento empresarial. Neste capítulo, vamos conhecer o caminho que precisa ser percorrido pelos que desejam investir em negócios próprios. Veremos que nada é tão simples quanto parece, mas também que os desafios não são intransponíveis. Apenas requerem poder de observação, planejamento e muito estudo, como qualquer outro caminho em nossa vida profissional. profissional. Então, para que você requer todo estudo? Antes de investir em qualquer projeto, em qualquer plano de negócio, você tem que ter, antes de você investir em um projeto, você tem que ter um plano de negócio. Esse plano de negócio é que vai orientar e firmar essa ideia que você teve de empreender. como assim, Carlos? Você precisa planejar algumas coisas, tipo, qual público você deseja alcançar, que tipo de produto você vai trabalhar, mão de obra que você vai gastar, tudo isso você tem que ter em mente quando você vai fazer um negócio. A gente vai ver um pouco aqui nessa página 45, discutindo o conteúdo. Vamos começar recordando o conceito de negócio. Você deve se lembrar que todo negócio envolve uma troca, no mínimo, duas partes, tem algo de valor, que interessa uma à outra. e escolhe em trocar esse item. Assim, firma um acordo que são definidos as condições de troca. Logo, o ato de negociar envolve um acordo logo. Um acordo. Logo, quando os indivíduos possuem bens e serviços que podem ser ofertados a um mercado em troca de um valor ou em dinheiro, dizemos que eles possuem um negócio. Imagine a seguinte situação. Sua mãe cria uma... cria e costura lindas fantasias de carnaval para você. Furiosas, umas amigas perguntam se ela aceita algumas encomendas. Curiosas, suas amigas perguntam se ela aceita algumas encomendas. E ela decide aceitar. Com a procura pelas fantasias crescendo, sua mãe decide criar um pequeno estoque, como diversas cores e tamanhos. Neste momento, com a demanda crescente, ela é orientada a formalizar seu negócio. E o que significa ter negócio informal? Ela vai registrá-lo, recebendo uma autorização para funcionar. A partir daí, pode contratar mão de obra para ajudá-la. Passará a pagar impostos e cortar e contar com certas garantias, como a previdência social, né? Muitos negócios surgem da, da, na informalidade, porque não foram planejados, mas qualquer, a qualquer momento é possível realizar um planejamento e formalizar o negócio, dando-lhe garantias e seguranças necessárias ao seu funcionamento. Um negócio formal é muito importante para a nossa economia, porque gera arrecadação e postos de emprego. Você deve estar se perguntando se isso é apenas para empresas grandes, com muitos clientes e funcionários. E a resposta é não. No Brasil temos empresas de diversos portes. Existem diversos incentivos para que aqueles negócios de menor porte sejam formais e tenham longevidade. Para classificarmos o porte das empresas no Brasil, levamos em consideração sua receita bruta anual, ou seja, a soma de tudo que ela recebe em um ano de exercício e o número de empregados da empresa. Assim, elas podem ser ordenadas de forma crescente da seguinte maneira. Micro empresas, que é o MEI, empresas de pequeno porte, EPP, médias empresas, MDE, e grandes empresas, GDE. Vixe, GDE é o nome da facção. Em 2008, foi criada uma nova classificação para negócios formais. O microempreendedor individual, o MEI, né, popularmente conhecido, com isso, empreendedores individuais de comércios ou serviços foram estimulados a formalizar seus negócios, pagando um valor fixo mensal, obtendo os benefícios que um negócio formal oferece, tais como auxílio-doença e aposentadoria. Um pouquinho de água, gente. Opa, gente, vocês estão me ouvindo? Vou precisar dar uma panezinha aqui. de água. Tchau. 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 E aí Oi pessoal, você está me ouvindo? Estão conseguindo me ver direitinho? O meu computador se desligou. Está um pouquinho diferente aqui. Eu vou tentar ligar o computador de novo e ligar no meu celular. Tudo bem? Ah, só o computador voltou. Só um instantinho, gente. Nada responde aqui. Obrigado. 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 Oi pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Pronto, obrigado Desculpa Para alguma coisa o computador desligou O celular não presta Para mim entrar no vídeo Então vamos lá Perdoe mais uma vez, vamos continuar Gestão de um negócio A gestão de um negócio É um grande desafio Para qualquer gestor Muitas vezes, ou seja O responsável pela administração do negócio É o próprio empreendedor Obviamente Para aqueles que já possuem Uma bagagem De um entendimento sobre Como funciona uma empresa Poderá ser mais fácil Inclusive, há muitos Empreendedores que se aventuram Em negócios próprios Depois de um longo período E experiências Gerenciando negócios como Empregados Entretanto Esta é apenas uma possibilidade Não uma regra Podemos Pensar Que ser novo No ramo de negócios Pode trazer elementos positivos Como ousadia de ideias inovadoras Mas muitas vezes A falta de conhecimento Da dinâmica de negócios Pode implicar Situações de risco Como por exemplo Assim Tem pessoas que passam anos Trabalhando em uma padaria Vou botar assim um exemplo Tem pessoas que passam anos Trabalhando em uma padaria Ela começou ali como padeira Depois ela foi trabalhar Como frente de loja Depois ela foi trabalhar Como gerente Dessa padaria E ela entende A mecânica De todos os funcionamentos Da padaria Ela entende Todos os processos Ela está Naquele ritmo Ela começa a entender Todos os processos Então Depois que ela Adquirir aquela experiência Ela pensa em abrir A padaria dela Então ela já Quando ela vai abrir A padaria dela Ela já tem noção De como funciona De quais são os mecanismos Quantos funcionários precisam Para gerar Para fabricar Os pães E tudo mais Mas porque Empreender As razões Pelas quais Alguém decide Se tornar Dono De seu próprio negócio São inúmeras Podemos Porém Agrupar Todo um conjunto De motivações Em dois grandes grupos Empreendedorismo Por oportunidade E empreendedorismo Por necessidade Já coloquem Isso aí Coloquem Uma observação De importante Empreendedorismo Por oportunidade E empreendedorismo Por necessidade Vamos diferenciar Um pouco Delas aqui A gente vai fazer Essa leitura Mas A situação Em que ele está Em que ele está Que se encontra Que ele é situado Acabou levando A isso Assim E no mais O empreendedor Por necessidade É aquela pessoa Que estava Desempregada Há muito tempo Não tinha oportunidade De emprego Não consegue Um emprego E pode ser Também aquele profissional Que ficou longe Do mercado De trabalho Por muitos anos E está Com dificuldades Para conseguir Como eu posso dizer Recolocação No mercado De trabalho Não está conseguindo Se adequar de novo A esse mercado De trabalho Então São essas pessoas Que se encontram No empreendedorismo Uma forma Encontram no empreendedorismo Uma forma De obter Uma renda E contornar A situação Contornar Esses problemas Financeiros E até mesmo Os problemas ligados A autoestima A carreira profissional E esse tipo De empreendedorismo Geralmente Se dá Os empreendedores A oportunidade De desenvolver Talentos E novas habilidades Novas competências E enfim No básico É isso A gente vai ver O que o nosso livro Nos norteia Sobre isso Alguém para ler Por favor Já falei demais Pode ler, Sara? Ou a Joana? Por favor Quarenta e seis Empreendedorismo Por oportunidade O empreendedorismo Por oportunidade Ocorre quando o indivíduo Ou grupo de indivíduos Escolhe iniciar O negócio próprio Mesmo diante De uma situação Em que existem Oportunidades de emprego E renda Ou seja Ou seja Podendo trabalhar Para alguém É uma escolha própria Trabalhar É uma escolha própria Trabalhar Para si mesmo E assumir os riscos E as responsabilidades Que são elevadíssimos Geralmente Quem faz esse tipo De opção De carreira Tem escolaridade Razoável Ou mesmo elevada E pode ser motivado Por autorealização Desejo aumentar a renda Ou ter independência Continua? Continua O empreendedorismo Por necessidade Geralmente surge De situações adversas Esse tipo de empreendedor Vê-se impelido A investir um negócio próprio Seja porque Se encontra o desempregado Seja porque As oportunidades de emprego E renda São insuficientes Para o seu sustento Ou da família Muitas vezes Por empreender No intuito De resolver um problema Ou resolver uma lacuna Seus projetos Podem ser mal sucedidos Por falta de um planejamento Estruturado E muitas vezes Esses empreendedores Têm baixa escolaridade O que dificulta O gerenciamento Do próprio patrimônio Isso não significa Que empreendimentos Que são fruto De necessidade Estejam fadados Ao insucesso Hoje Existem instituições Voltadas Para fornecer Apoio financeiro E operacional A essas situações O serviço De microcrédito Que veremos adiante É um exemplo disso Em tempos De economia estável É mais comum Haver o empreendedorismo De oportunidade Isso porque Geralmente As taxas De desemprego Caem Os índices elevados Do empreendedorismo De oportunidade Indicam que a região Apresenta bom desenvolvimento Obrigado Sara Gente Tendo em vista Que a gente viu Que a Sara Leu para a gente Que eu já falei Vamos tentar resolver A questão 2 E a 3 Da página 48 Página 48 A questão 2 E a questão 3 Dá uns 5 minutinhos Para vocês A gente vem corrigindo A questão 3 E a questão 2 E a questão 3 E a questão 3 E aí 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 Hoje é nove, né? Número da chamada, pessoal. Está presente. Um, dois, três, quatro. O treze, o sete, o oito, o dez, o nove, o vinte e quatro. Quem mais? Tem só essas pessoas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vinte e seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só nós, né? Ok. Contabilizado. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí